Há 50 anos estreava a série Jornada nas Estrelas. Ao longo de gerações, os episódios foram acumulando aficionados por todo o mundo. E alguns fãs foram além, garimpando objetos e montando verdadeiras coleções. No shopping Pátio Iporanga, em Santos, você pode embarcar na nave Enterprise e mergulhar no universo de Star Trek. Spock, Capitão Kirk, a nave Enterprise. Quem nunca ouviu falar nesses nomes? Desde a década de 60, quando Star Trek foi lançado, foram produzidos 727 episódios em 5 séries independentes, além de 13 filmes lançados no cinema. Star Trek influenciou e modificou toda a cultura pop e inspirou, inclusive, criações científicas. O comunicador que era usado nas naves espaciais inspirou o primeiro celular da Motorola, que se chamava StarTAC. Repare nos detalhes, tamanho do aparelho, na abertura da tela e até nos símbolos usados pelos personagens da série e da Motorola. E mesmo depois de 50 anos, o publicitário Henrique Esmeraldo é exemplo de como Star Trek ainda influencia novas gerações. Ele coleciona tudo o que é ligado à série, desde quando ainda estava na barriga da mãe dele. Eu sempre gostei, a gente brinca um pouquinho, que é por causa da... que a minha mãe, quando estava grávida, eu ficava assistindo, a gravidez de risco, ela ficava assistindo Star Trek, então eu brinco com ela, que é a mãe, você que me incentivou em Star Trek, Jornada das Estrelas, né? Você tem uma série que te passa uma esperança, onde a humanidade superou seus problemas e partiu para conhecer novos planetas, novos mundos, assim, de forma amistosa, você superando doenças e criando coisas. Então, acho que é isso que... um convívio pacífico entre raças, assim, que cativou. São mais de 100 peças em exposição neste shopping. Miniaturas de bonecos, naves, armas, celulares e o acervo fica guardado em casa quando não está circulando. Algumas ficam expostas, a gente tem os expositores para elas, algumas ficam guardadas direitinho, porque não dá para expor toda, deixar ela toda exposta pela casa, né? E ele é apenas um dos milhares de fãs espalhados pelo mundo. Cláudio Basílio também adora Jornada das Estrelas e, inclusive, não vai deixar de assistir ao novo filme da série, Star Trek Sem Fronteiras. Para mim é maravilhoso ver esses itens de colecionador, né? Tem muitos itens raros aqui e a única coisa que eu lamento é eu não poder levar para casa, né? A exposição fica até o dia 11 no Shopping Pátio Iporanga, aqui no Gonzaga. Vida longa! E aí E aí